Você faz as que não servem? Ah? Para as que não servem, ah? É isso. Faz o esquerdo. Você faz. Ó, o que você faz? É isso aí. Poxa líquida, vai vir. Sherつ, tchau. Isso aí. Bem, né? Tchau. Tchau. olha que é isso. condicionam? vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que? O que é? O que? O que? O que é? O que? O que é? O que é? O que? O que é? O que? 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 O? 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 O?